A festa regional das sementes já chega na 17ª edição. Vai ser realizada em Mangueirinha, na Associação dos Servidores Públicos Municipais, na quinta-feira, dia 14 de julho. É uma realização do Fórum Regional das Organizações e Movimentos Sociais do Campo e da Cidade. Daniel Rosanelli, presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Francisco Beltrão e Região, é integrante do fórum e explica como será o evento. Um evento promovido, uma festa promovida no sentido de resgate e valorização da biodiversidade, da variação e variedade de sementes crioulas que a gente tem na nossa região. São muitos os guardiões de sementes, são muitas as famílias que têm essa tradição de conservar, de preservar sementes para além da transgenia, sementes tradicionais na nossa região, que a gente conhece, que a gente vai lembrar das famílias nossas, dos nossos pais, avós, inúmeras variedades de sementes que são preservadas e, ao longo dos anos, as famílias trocam essas sementes, muitas vezes, para ter novas variedades e para também partilhar essas variedades e não perder ao longo do tempo. Daniel explica ainda que o evento é aberto à participação de todos os interessados. É uma festa, sim, para todo o público que tem interesse e que simpatize com essa causa, das sementes crioulas, da valorização daquilo que é agroecológico, daquilo que é sustentável. Tem todo um debate na região, a partir da Acessoire, que é uma associação histórica aqui na região, e do Fórum Regional das Entidades, todo um debate acerca dessa causa da agroecologia, da necessidade de você pensar sobre alimentação saudável, e pensar sobre essa questão daquilo que a gente come. E essa variedade das sementes, a gente fala em variedade, ela também é a possibilidade de comida saudável, de comida boa chegando na mesa das pessoas. A gente fala em sementes, às vezes, quando se fala em sementes, a pessoa pensa, ah, milho, só, algo assim. Mas a gente, na festa, ela é muito ampla, o pessoal troca inúmeras variedades, desde sementes de pepino, de abóbora, de mandioca, rama, a gente brinca até sementes de galinha, o ovo, o ovo, então é uma grande variedade. Aqui na região, por exemplo, é muito conhecido o seu Isaac Biola, de dois vizinhos, o seu Isaac tem mais de 400 variedades de sementes, ele é um dos grandes guardiões de sementes aqui na região, ele tem só de feijão mais de 100 variedades, mas ele tem de tudo um pouco, desde por uva, passando por pepino, por abóbora e tudo mais, então são inúmeras as variedades. Mas o convite, assim, ele é feito ali a todas as pessoas que simpatizem com essa causa, que conheçam isso, que tenham vontade de conhecer um pouco mais, né? Na programação está incluída, pela manhã, uma falha do professor da Universidade do Rio Grande do Sul, né? Do professor Melgarijo, é um professor que há muitos anos defende essa pauta da agroecologia, das sementes crioulas, né? Da necessidade de você pensar a variedade de alimentos que não cada vez mais acumular e se fechar, e estar alinhado ao agrotóxico e tudo mais. Então, a necessidade de refletir sobre toda essa pauta. Então, não é simplesmente partilhar sementes, mas pela manhã toda uma organização com a ideia de refletir sobre o tema e sobre o que isso significa, e aí, à tarde, sim. Os agricultores que participam, na sua maioria, são agricultores que levam sementes, eles levam as sementes pela manhã, a gente recolhe sementes, organiza, embalam os papatinhos de papel, para, aí sim, à tarde, num momento da tarde, fazer a partilha, né? Bom, eu levei uma variedade de feijão, vou levar para casa uma variedade de milho, né? Levei mandioca, vou levar para casa uma variedade de batata doce, e assim por diante. Levei mandioca, vou levar para casa uma variedade de feijão,